Beleza, beleza, beleza. Eita! Hum! Eita, cafezinho gostoso é da mamãe, né? O resto não se compara nem um pouquinho. Pois é. Vamos ouvir agora ele, que é talento de Paracambia, o Tino, um excelente violonista, um instrumentista que arrebenta, né? Vamos ouvir ele tocando Garota de Ipanema. Taca aí, Sérgio Son. Garota de Ipanema Garota de Ipanema Garota de Ipanema É a Garota de Ipanema O Rio de Janeiro Estou Eu não sabia que ele cantava também. Tocar ele dá o show e canta bonito também, ó. Mais uma palhinha aí. Estrega, né? Estrega. É esse, menino. Esse é o tema Samba do Avião. Tom Jobim Vinicius de Moraes. Tom Jobim Vinicius de Moraes. A galhardia de ter seus intelectos. Você tocou Garota de Ipanema, né? Você tocou Garota de Ipanema, que eu gravei. Vou embora, tá? Tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau.